Apenas cinco minutos param a abertura das portas nesta repartição de finanças e o sinal de senhas esgotadas para que os estrangeiros possam tratar do número de identificação fiscal. Há quem tenha conduzido 300 quilómetros só porque em Cascais, ao contrário de outras repartições de finanças, ainda emitem senhas para ser atendido no próprio dia. Ao fim de três meses a tentar, desta vez teve sorte. Arrumou o trabalho, não conseguiu ficar no trabalho porque não conseguiu arranjar o nível. Agora que conseguiu arranjar depois de três meses de tentativas. Esta repartição de finanças está cheia de papéis com informação sobre o número de identificação fiscal para estrangeiros. A Anderson precisa de fazer o NIF para os filhos. Quando você vem aqui, a informação que eles dão é essa, para você ligar na linha e fazer a marcação. Mas você liga na linha e não consegue. Aí eu vim aqui agora para ver se eu consigo tirar a senha para fazer porque eles precisam estudar. Histórias que os funcionários das finanças de Cascais já ouviram milhares de vezes. Estão a esgotar os serviços e há outras matérias que estão a ficar completamente encabalitadas e os funcionários não conseguem tratar de tudo. Cerca de 80% desta fila é para NIFs. Nós praticamente ultimamente não fazemos mais nada se não está a fazer o NIF. Para um estrangeiro pedir o NIF, aqui, as vagas por marcação estão cheias para os próximos três meses. São lugares ocupados por quem conhece o sistema de marcações pela internet e pode ser facilmente representante fiscal dos estrangeiros, quase sempre advogados, especializados nesta área. A falta de vagas estende-se a todo o país. Eles fazem muitas marcações, ocupam serviços de finanças de norte a sul do país com marcações, porque estas pessoas o que é que fazem? Trabalham de forma metódica. Eles reservam logo os atendimentos por marcação numa série de serviços e, portanto, isso cria constrangimentos, quer ao atendimento das outras situações, quer aos serviços que já estão cheios de trabalho. Para março, nós abrimos as vagas para marcação para o NIF. Só uma entidade esgotou imediatamente todas as senhas. Só uma entidade. Portanto, ultrapassam barreiras que eles são muito precários e não conseguem, naturalmente, obter o representante fiscal e a procuração. Antes de eu comentar sobre este vídeo, eu gostaria de deixar um mega agradecimento a todas as pessoas que aqui acompanham. Muito obrigado por estar limpando Portugal de atos corruptos e atos ilegais. Sim, esta é uma grande vitória do canal. Mais uma vez, algo que a gente sempre trouxe aqui, que eu sempre trouxe para vocês aqui na telinha, eu estou vendo que o CEF tem recebido essas nossas denúncias e tem feito alguma coisa para melhorar. Cara, assim, obrigado de coração. Se você não me conhece, talvez seja o seu primeiro vídeo aqui, ou o segundo, o terceiro, enfim, não foi o tempo suficiente para você me conhecer. Mas eu me chamo Daniel e, desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu venho denunciando vários atos corruptos e ilegais no que diz respeito a viver aqui em Portugal. É bem provável que você nunca tenha visto nenhum tipo de propaganda aqui no meu canal e nenhum tipo de parceria com advogados, né? Sim, eu não vendo NIF, eu não vendo documentos em geral, não vendo passagem aérea com vota cancelada, não vendo mentoria coletiva ou privada, não vendo relocation, não vendo nada disso que vocês veem por aí. Eu simplesmente sou uma pessoa que acredita que você consegue se regularizar, consegue se virar sozinho e sempre vou defender isso. O X da questão é que, a partir de hoje, para você tirar o seu NIF, você terá, claro, como era anteriormente, levar o seu representante fiscal. Só que, atualmente, o que mudou, a partir de hoje, dia 2 de janeiro de 2023, você, além de levar o seu representante fiscal, você terá que apresentar o seu documento de identificação para conseguir agendar um horário, para poder conseguir fazer uma marcação nas finanças, tá? Então, assim, se você, ah, eu quero resolver qualquer coisa nas finanças, tá? Você precisará mostrar o seu documento de identificação para conseguir uma marcação. E o que acontecia é que esses representantes fiscais, né? Muitas pessoas ali estão na boca da loja do cidadão, muitos estão ali na boca das finanças, vendendo senha, falando, ah, eu posso ser seu representante, você me paga uns 50 euros e tal. Isso não vai deixar de existir, pelo menos até então, né? Porque o CF ainda não fez algo para corrigir isso, mas já vou dar uma sugestão aí no decorrer desse vídeo. Mas, basicamente, essa pessoa que vende esse cargo de representante fiscal, simplesmente ela já carrega ali consigo várias senhas ali para poder ser atendido nas finanças, né? Então, ela realmente está vendendo ali o documento e ela te garante que você vai ser atendido, que você não vai pegar fila e por aí vai, tá? Então, eu já vi isso de perto, né? Eu já vi pessoas pegando ali algumas finanças, por exemplo, ter um limite de 40 senhas por dia, né? Hoje serão 40 pessoas diferentes, mas ontem, por exemplo, né? Até então, a vingência aí dessa lei, dessa mudança de regra, né? Basicamente, uma pessoa pegava ali 25, 30 senhas e é isso. Acabou, entendeu? Tipo, muita gente ia de manhã, acordava 5 da manhã, 4 horas da manhã para fazer fila, para poder resolver e mesmo assim não conseguia resolver porque uma pessoa ali pegava várias senhas para poder ficar vendendo NIF na boca ali das finanças ou da loja do cidadão, tá? Então, assim, de longe é uma grande vitória para o canal saber que o CEF tem se movimentado a respeito disso e, no caso, as finanças, né? Que bom que as coisas estão mudando, só que, que nem eu falei para vocês, isso melhora, melhora. Pô, bacana agora, né? Tipo, agora 40 pessoas serão atendidas, no caso, vai, vamos supor, ah, essas finanças aqui só tem um limite de 40 atendimentos. 40 serão atendidas. Ah, essas finanças aqui tem limite de 80 atendimentos. 80 pessoas diferentes serão atendidas. Isso é muito legal. Só que não inibe a venda de documentos. Seria muito bom se o CEF, por exemplo, adotasse esse modelo que as finanças estão tomando, né? Estão aderindo. Porque, assim, o que tem de gente querendo resolver pendências, problemas, querendo tirar dúvidas, querendo emitir vícios, ali no CEF, só que não conseguem data, não conseguem marcação, não conseguem agendamento. Aliás, conseguem, né? Se molhar a mão de um advogado que já ali retém várias senhas no CEF, né? Então, assim, seria interessante se o CEF também adotasse esse modelo de atendimento, né? Uma senha a cada número de notificação, sei lá, pode ser uma senha a cada NIF, uma senha a cada passaporte, uma senha a cada documento. Seria o modelo ideal, tá? Claro, lembrando que esses atos das finanças, né? Esse novo modelo de atendimento não vai inibir a venda de NIF, tá? Muita gente aí vendendo NIF, muita gente utilizando as finanças como se fosse uma feira, né? As pessoas ali paradas, só esperando o cliente a fim de ajudar esse cliente, dando ali, sendo representante fiscal por 50, 100, 150, 200, 1000 euros ali na boca do caixa, tá? Isso não resolve, né? Esse método, esse modelo de marcação não resolve esse problema, porém, eu fico um convite aqui, quem sabe uma futura solução a respeito das vendas de documentos, né? Por que o próprio Estado não vende esses documentos para as pessoas que têm interesse em obtê-los? Por que tem que ser, sei lá, o imigrante que já conseguiu se regularizar? Por que tem que ser o português? Por que tem que ser... É sempre o outrem, né? Por que não o Estado lucra em cima disso? Porque o Estado vendendo consegue, por exemplo, IVA, né? Vender o documento, sei lá, a 20 euros mais IVA. Seria interessante, né? Porque quando eu tirei a autorização de residência, por exemplo, quando as pessoas tiram o visto, se você for pegar o cartãozinho de AR, né? A autorização de residência ou de algum visto, você vai pagar uma taxa ali para poder emitir esse documento. Por que o Estado... Por que o staff, por que as finanças não cobram um valor ali justo para as pessoas que têm interesse em tirar o NIF? Com certeza o Estado iria crescer muito mais. Por que as pessoas que vendem esses documentos, cara, pode ter certeza que o dinheiro não vai para Portugal, né? Pode até ir em casas, carros ali, né? Casa em Braga, Guimarães, Porto, Lisboa e por aí vai, né? É um império construído com a venda de documentos e só estou falando documentos, tá? Nem estou falando de outros produtos que o pessoal vende, tá? Então, assim, fica o meu convite aí para quem sabe uma solução para acabar com esse problema de venda de documento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu estou muito feliz em saber que a nossa voz está sendo cada vez mais ouvida aqui em Portugal, né? Ontem eu era simplesmente uma pessoa nadando contra a maré, né? Falando que não, o caminho para você vir para Portugal não é esse. Não é molhar a mão de influenciador, não é molhar a mão de advogado, não é esse. Você consegue resolver essas coisas. E estava ali nadando, estava ali nadando. E todo mundo apontando. Você é um louco, você é um mendigo, você não tem dinheiro nem para chinelo, você é capitão do mato, né? E não sei o quê. E hoje está todo mundo lançando ali a corda em mim para poder vir junto, né? E muita gente aí já passou até dos 100 mil, né? Então é aquele lance, né? Peraí, o que convém falar? Ah, hoje a moda é essa daqui. Hoje a gente lançou o algoritmo. Então as pessoas estão falando sobre isso, né? Enfim, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado por fazer a nossa voz cada vez mais forte. E a luta é por nós, mano. É sempre por nós. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.